Música Bom pessoal, o dia que eu despeço começando Eu vou mostrar um exemplo como se deve usar corretamente o alicate de Bugha Grip Para você na sua pescaria não ter problemas O pessoal fala muito do uso do alicate de Bugha Grip E eu penso o seguinte Não existe material de mau uso Existe a pessoa mal instruída para trabalhar com ele Então é o seguinte Em alguns casos, por exemplo, de pesqueiro Eu até aprovo o pessoal que repudia usar isso aqui O animal já fica ali preso Já é toda hora fisgado Então eu já acho que é uma coisa assim que não tem tanto problema Carpa, tem a boca mole Então é mais fácil pegar com o seu pulsar, o seu passaguá Do que pegar com o alicate de contenção Tá, mas no caso aqui de mar Que é peixe que está muito valente, muito bravo, muito forte Roubá-lo O tucunaré, no caso na água doce, né Também se bate muito Então é ideal que você use o alicate de contenção Porque ele até pode escapar e vir em cima de você Só que tem um jeito certo de usar isso aqui, tá gente Eu vou dar alguns exemplos para vocês Por exemplo, o meu aqui ele tem balança, tá Então vamos lá Você pegou o peixe, você trouxe até o barco, certo Você vai colocar o alicate de contenção na boca do peixe Vai retirar o anzol Ou a sua isca artificial do peixe Você vai levantá-lo aqui, certo Apoiando Você só vai, na realidade o alicate ele só vai segurar o peixe Vai conter ele Você vai segurar ele por baixo Você vai segurar o peso do peixe Ok Tira a sua foto, coisa e tal, blá 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 Certo Até aí, moleza Você quer mostrar a boca do peixe? Então se você fizer assim, logicamente Você vai colocar a mão na frente do peixe No vídeo como você está vendo aí O jeito certo, correto qual é Você está com a boca do peixe está aqui E o peixe está aqui, correto Não dá para ter Eu vou fazer isso com o peixe agora Você vira para você O alicate Tá Vocês estão imaginando o peixe aqui E aí você dá uma torcidinha e ele abre a boca Tá Não vai machucar o peixe E você vira ele assim Ele vai mostrar a boca para cá O errado gente, que muita gente faz é o que O peixe está aqui Ele engatilhou aqui Ele faz isso aqui Isso está errado Isso aqui vai rasgar a boca do peixe Tá Esse é o modo errado O modo certo é você pegou o peixe Está de frente Você vira ele de lado Certo Tá Virou de lado Só dá uma leve torcida O peixe Como se você estivesse com a mão na boca dele Ele vai abrir a boca Não é fazer força Você só vai dar um toque Ele vai abrir a boca Você vira para a câmera E mostra a câmera para o peixe com a boca aberta Tá Um dos jeitos mais fáceis Ah, eu quero pesar Gente Pô Fala a verdade Eu vou pegar aqui uma mochila Que eu estou aqui Vocês imaginem aqui a boca do peixe Um peixe desse tamanho aqui Tá Você pega o peixe aqui E faz isso aqui Muita gente acha bonito Tá Eu prefiro mil vezes tirar a foto do meu peixe Assim Eu estou segurando todo o meu peso O peso do peixe Aqui ó Com o meu braço direito Só estou contendo ele Para ele não se bater Certo Devolvo ele para a água da mesma forma Agora você quer pesar Ah, mas eu quero pesar o peixe e tal Então faz assim Eu vou te dar um exemplo legal Pega o seu passaguá Se você é aquele cara que Pô, mas o passaguá deve pesar o que? 150 gramas? Tudo bem Vai em um lugar que tenha Uma padaria Alguma coisa De um amigo seu Pede para pesar o passaguá Se você tiver disponibilidade De uma balança ferida Pese o passaguá O que você faz? Você pegou o peixe Logicamente se for muito grande Você vai passar o passaguá Para tirar ele da água Você pega ele aqui Coloca o seu peixe dentro da Você faz de conta Colocou? Está dentro do passaguá? Beleza Agora eu vou pesar o peixe sem ferir ele Como é que eu faço? Eu ponho ele aqui Eu estou pesando o peixe E tiro a diferença da balança Do passaguá Certo? Eu não estou ferindo a boca do peixe O peixe está acomodado dentro do passaguá E se for o caso de O que? 150, 200 gramas? Eu já feri Eu já tiro a diferença Tá? Então essa é a dica que eu quero dar para vocês E se você souber usar o seu material De pesca esportiva Desse jeito aqui gente Vocês vão até no pesqueiro Se você quiser pescar E tiver com alicate Olha eu vou pesar Mas eu estou pesando aqui Você não está ferindo peixe nenhum Então eu começo a utilizar essa ideia Ok? Gente Quiser alguma dica Pode deixar o comentário aqui embaixo Eu passo Eu corro atrás Para fazer passar essa dica de volta para vocês Ok? Eu quero que vocês se inscrevam no canal Para receber aí Pelos seus e-mails aí Tudo a novidade que tiver aqui no canal Eu quero que comentem Ok? Compartilhem na sua rede social Nas suas plataformas aí Todas que vocês tem aí Facebook Twitter Instagram Ok? E é isso aí Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau